Música Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a um outro tutorial e o vídeo de hoje vai ser essa maquiagem que, pelo amor de Deus, gente, olha isso olha esse olho eu queria trazer uma coisa mais diferente, uma maquiagem colorida que as maquiagens aqui no meu canal, elas podem ser mais fortes só que elas não tem tanta cor, né? então hoje eu trouxe isso aqui muito, muito usável mesmo com vinho e cobre você pode usar essa maquiagem em qualquer festa então se você quiser aprender essa maquiagem é só continuar assistindo bom gente, vamos começar e eu já hidratei minha boca com vaselina sólida e o meu rosto também com protetor solar e o olho já tá pronto, minha sobrancelha já tá pronta aquele esquema de sempre, né gente? se você ainda não viu o tutorial de sobrancelhas tá aqui na descrição do vídeo a primeira coisa que eu vou fazer então é aplicar um corretivo esse aqui é o Yellow da Mary Kay eu vou aplicar o meu canto interno do olho e logo em seguida eu vou aplicar o meu Dual Cake da Vult na cor 01 por toda a pálpebra agora eu vou aplicar um pó de um tom mais claro que eu tô na minha pele abaixo da minha sobrancelha a primeira sombra que eu vou pegar vai ser a Marron Glacé 995 da Fenza e essa vai ser a nossa cor de transição então eu vou aplicar por todo o meu côncavo agora com o pincel a desfumar mais redondinho eu vou pegar essa sombra da paleta da Fenza que é um vinho cintilante coisa mais linda do mundo e também vou passar no meu côncavo e no meu canto externo e interno sempre lembrando que se você franzir a testa ou erguer a sobrancelha a sombra não vai ficar no lugar certo e a sua maquiagem não vai ficar tão bonita se precisar volta com o pincel 15 da Vult sem adicionar nenhuma sombra e só esfuma as bordinhas gente, se a luz mudou é porque tá meio nublado hoje então é o sol que tá indo e voltando, tá? agora eu venho com esse pincelzinho de pálpebra e esse duo da Miss Rosé que é o número 09 e eu vou pegar essa parte aqui e vou passar no centro da minha pálpebra aonde ainda não tem sombra dando batidinhas, tá gente? agora eu volto com a sombra vinho de novo só pra recuperar a intensidade dela agora eu venho com essa cor que é um vinho um pouquinho mais escuro com o pincel lápis e passo no meu canto externo do olho e o que sobrou do pincel eu só dou uma aplicada aqui no canto interno mais uma vez eu volto com o pincel da cor Bordeaux da cor V e dou uma esfumada e volto novamente com o pincel 15 e dou mais uma esfumada se precisar, gente só volta com a sombra dourada e dá umas últimas batidinhas agora eu vou fazer o delineado com a minha caneta delineadora da Toque de Natureza você pode fazer o delineado do jeito que você gosta eu vou fazer um mais fininho mesmo bom gente, agora eu vou pro rosto então eu já estou com ele hidratado e higienizado então a primeira coisa que eu vou passar vai ser o meu primer hoje eu vou usar esse aqui da Colos de base eu vou usar essas duas da Mary Kay eu vou misturar a 400 e a 302 pra ter uma cobertura linda maravilhosa e uma pele de porcelana de corretivo eu vou misturar o meu yellow e o meu beige 1 da Mary Kay pra selar o corretivo eu vou usar o meu translúcido da Vult pra contorno eu vou usar o meu beige 1 da Mary Kay a gente, sério eu preciso tentar pós novos, né pra contorno porque eu só uso esse mas é que realmente esse é o melhor que eu já vi sabe porque ele tem um tom frio inclusive se você não viu meu vídeo de contorno iluminação ele também tá aqui embaixo tá pra você aprender um pouquinho mais sobre o assunto como eu não quero nada rosinha de blush eu vou usar o meu bronzer na cor bronzeado médio da Fenza de iluminador é claro vou usar o meu glamour up da Felicitar bom gente agora a gente vai pra parte de baixo do olho então gente eu vou pegar a sombra mais escura que a gente passou com um pincelzinho lápis vou passar aqui no meu canto externo dos olhos trazer até a metade e no canto interno eu vou pegar só o douradinho e no canal lacrimal eu vou passar esse branquinho de batom gente eu vou passar esse aqui da Max Love eu não sei o número dele porque tava na tampa bem no lugar onde abria daí eu tirei mas ó essa cor café sabe ai sei lá não sei explicar mas eu sei que é maravilhoso então gente esse foi o resultado da maquiagem eu achei que ficou muito legal essas cores vinho e dourado combinaram super bem então gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram por favor me deixem um joia que ele me ajuda demais compartilha com seus amigos esse vídeo e também me siga nas redes sociais elas estão aqui do meu lado nossa cara branca meu facebook meu instagram meu snap não deixe de conferir então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima tchau 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 e que vai então vocês tchau e aí Obrigado.